E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira aqui com você, seu fundador da Universidade Marketplace, num ângulo um pouquinho diferente, porque o pessoal ainda não chegou e eu tô aproveitando pra ir lá rapidinho antes de sair de viagem. Ontem a gente teve a vitória do PT, né? A vitória do Lula dentro da presidência. Cara, o que nós temos que fazer? Como todo estado democrático, a gente tem que aceitar essa decisão e sim conviver em paz toda a nação. Isso daí é o mais coerente, o mais correto a ser feito. Agora, vamos analisar o que vai acontecer com o e-commerce? Muita gente vai ficar com medo, né? Mas o que vai acontecer? Cenário econômico? Vamos voltar um pouquinho e vamos entender o pior cenário econômico que a gente viveu nos últimos tempos, que além do Covid, que acabou pro e-commerce sendo super positivo, mesmo sendo horroroso como situação, isso trouxe uma alavanca pro e-commerce, então vamos voltar um pouquinho mais atrás, o cenário de impeachment da Dilma Rousseff. O impeachment sempre é um cenário muito caótico, por quê? Ele é muito incerto. Então é nesse momento que a gente entra também como e-commerce. A gente entra na incerteza, faltam dois meses de governo, falta ele apresentar o time dele, falta ele apresentar o projeto dele pro Brasil, falta ele apresentar diversas coisas e o que vai acontecer realmente a partir do dia 1 de janeiro, como que a Câmara vai se comportar, como que o Senado vai se comportar. Tudo isso daí traz incerteza pra investidor. Então se você tiver uma startup que estava esperando um aporte financeiro, provavelmente vai acontecer igual aconteceu no impeachment da Dilma, onde diversas startups estavam alavancadas pra serem compradas, não foram compradas. Além do dinheiro estar caro pra você investir em empresas, outro ponto importante é que você tenha uma incerteza sobre o que vai acontecer no cenário político. Se a economia continuasse evoluindo e vamos torcer pro Lula fazer um bom governo, se é possível, vamos torcer pra ele tomar boas decisões, pra ele manter os planos que foram feitos da economia e não mudar tudo que foi feito e construído pelo Paulo Guedes, pelo governo Bolsonaro, mas vamos torcer pra isso. Agora vamos olhar o outro lado que fomenta o e-commerce, que é o lado do comprador. Qual que foi o ponto que ele bateu muito? Vou entregar capital, vou distribuir renda. Vocês viram o que aconteceu com o Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil foi distribuído em agosto de novo agora até dezembro. Tem várias categorias que a partir de agosto tiveram um pico de mais de 20% de compra. Então se a gente puder esperar um cenário pro e-commerce, ele continua crescendo esse ano, ele vai continuar crescendo ano que vem, ele vai continuar crescendo no outro ano. Por quê? Mesmo que a gestão que entre faça uma péssima gestão, e aí não vou colocar meus lados aqui, mas que não é política e sim e-commerce, a gente tem caixa e fôlego na economia pra aguentar pelo menos um mandato lá dentro. E aí vamos recuperar de novo, como aconteceu lá atrás, depois do governo da Dilma Rousseff. Então isso daí pode acontecer. Agora, vai continuar tendo dinheiro na economia, a gente vai continuar tendo o comprador comprando, e isso é o que fomenta o e-commerce. Sim, você tem que ser cauteloso, igual você já tinha que ser cauteloso antes. Quando a gente já falou que o dinheiro tá caro, a renda fixa tá rendendo muito, então cuidado, o empréstimo vai tá caro, o capital de giro vai tá caro, você planeja com o seu próprio capital e etc. Você vai planejar os passos de forma cuidadosa. Mas assim, o e-commerce é um caminho sem volta. Costumo dizer que é um bichinho até a parte ali dentro, porque ele envolve o consumo de produtos. Então sim, nichos um ou outro podem ser mais afetados, mas a gente vai ter dinheiro na economia. E essa foi a promessa. E essa é a única promessa que ele não pode descumprir, porque se ele descumprir, o povo vai cobrar. O povo que votou nele vai cobrar. Porque todo mundo tá na esperança dele realmente dar dinheiro, distribuir dinheiro a outro ali dentro. Então se isso acontecer, o e-commerce ganha. Se a economia não mudar, o e-commerce ganha ali dentro. E eu não acho que a gente tenha um cenário de mudança extremamente imediato agora. Mas sim, né? Você tem que fazer por você, como a gente sempre fez com o empresário, independente do governo que passou. A gente sempre tomou decisões pautadas e buscando o sucesso do nosso negócio. É assim que a gente vai continuar fazendo, é assim que eu espero que você faça. Conta com a gente nessa escalada aí do e-commerce e vamos juntos acelerar os negócios. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho